Pessoal, vamos falar sobre o Lira, que ficou por baixo mesmo, não apenas apanhou do STF completamente ontem, que o STF acabou com as emendas de relator, permitiu o pagamento do Bolsa Família ou Auxílio Brasil já de R$ 600, de qualquer forma, independente de qualquer coisa, e como se não bastasse isso tudo, o Congresso ontem ainda votou e aprovou a PEC do Lula, a PEC da gastança lá, para gastar dinheiro adoidado. Será que o Lira está tão por baixo assim? A manchete aqui do Jornal da Cidade é Arthur Lira vira motivo de chacota entre petistas, né? Mas vamos entender esse negócio porque, na verdade, não é bem assim não, tá? Essa história toda aí, o pessoal não percebeu algumas nuances nisso daí. Essas notícias foram sugeridas por Jair Ancapi Fazueli, Vladimir Chandão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, se tem alguém que saiu perdendo ontem, meu amigo, esse alguém foi você, fui eu, foram todos os brasileiros. Não foi o Lira, não. O Congresso está bem. O Lira está bem, tá? E, no final das contas, é a gente que vai ter que pagar esse negócio, porque aprovaram ainda por cima a PEC lá da gastança e aprovaram com um valor muito alto. Eu esperava que eles dessem uma diminuída nesse valor. Eu achava que dava para cair isso daí para um ano só e reduzir o valor. No final das contas, aprovaram o valor completo por um ano só. Vamos ver como é que essa coisa caminha, mas já é uma tragédia, né? Em tese, reduzindo de dois anos para um ano, você está aprovando metade do valor no final das contas, né? É só fazer a conta matemática aí. Mas, ainda assim, nada impede que, ano que vem, o Lula consiga expandir isso por mais um ano, principalmente com aquele truquezinho que continua nessa PEC, que é aquele truquezinho de transformar o teto de gastos em lei complementar. Hoje, o teto de gastos está na Constituição. É muito difícil alterar a Constituição, fazer esse negócio daí, né? Eles estão movendo isso para a lei complementar, que é mais fácil de mudar. Então, a partir do ano que vem, o Lula vai sugerir alguma coisa, que pode ser nada, para substituir o teto de gastos. Então, o teto de gastos ontem morreu completamente com a votação dessa PEC, né? Então, assim, se tem alguém que perdeu com essa PEC, foi eu, foi você, foi o povo brasileiro, a sociedade brasileira. O Lira não, o Lira está bem nessa história. Eu vou explicar para vocês, né? Aqui está dizendo que ele virou coisa de chacota. De fato, tem muito petista sacaneando ele, dizendo que, não, está vendo? Ele foi fazer cudoce, não sei o que é lá. O Gilmar Mendes foi lá e garantiu o Bolsa Família, ele não tinha mais nada para negociar, acabou tendo que aprovar a PEC. Mas a história não foi bem essa, não. Bom, o pessoal reclama muito dessa decisão do STF. O Gustavo Gaia, que foi eleito agora, ele não é deputado ainda, mas ele já foi diplomado na segunda-feira. E daí ele falou, o absurdo que é, né? Desse jeito, o STF está mandando, né? Deixou o Congresso sem função. O orçamento não está mais no Congresso. E também o Carlos Jordi criticou muito o que foi feito pelo STF. Evidentemente que é um absurdo. A gente explicou isso no vídeo que eu falei sobre isso ontem, né? Ou seja, olha, para você ter uma noção, o critério que o Gilmar Mendes colocou para ser algo imprevisto, um gasto imprevisto. Ah, porque não estava previsto na Constituição. Caramba, isso joga fora todo o orçamento. Para que fazer orçamento, então? É melhor botar tudo como gasto imprevisto, porque não está previsto no orçamento. Se não tiver orçamento nenhum, é tudo gasto imprevisto. Pronto, pode botar verba suplementar para tudo, né? Uma coisa que simplesmente não tem lógica, né? Foi claramente feito para ajudar o Lula, para fazer essa coisa, a PEC, passar na Câmara, né? Mas como eu falei para vocês, isso pode parecer realmente que o Lira, então... Ih, não vai ter oposição agora. Agora o Lula ganhou tudo e coisa e tal. E não é bem assim, porque na verdade, embora na prática isso tenha aprovado a PEC, isso levou a algumas mudanças importantes nessa história. A primeira coisa, a gente sabia que sim, tinha oposição. A PEC não ia passar. O Lula não teria feito esse escarcel todo de acionar o STF se a PEC tivesse chance de passar de fato. A oposição está lá já nesse Congresso. Imagina no Congresso do ano que vem que vai ser ainda mais à direita, vai ser ainda mais difícil do Lula conseguir controlar o pessoal. É aquilo que eu falo para vocês. O pessoal fala assim, ah, não, mas agora o Lula, sem orçamento secreto, o Lula consegue controlar as verbas parlamentares. É verdade, tem muito deputado ali que é fisiológico, que o interesse dele é só essa questão de verba, e aí não quer dizer nada de ideologia, ele vai se vender para quem for. Mas o ponto que eu estou trazendo é justamente esse. Cada vez mais, nesse Congresso já tinha muito mais gente ideológica do que fisiológica, e no próximo Congresso vai ter ainda mais gente ideológica do que fisiológica. Então vai ser muito difícil para o Lula conseguir dobrar esse Congresso desse jeito. E ao contrário, o que gerou isso daí? Gerou realmente uma reação no Congresso. Havia várias vinganças possíveis para o Lira. A que ele optou foi até uma vingança meio leve. Não foi uma coisa assim enorme, mas foi bem leve sim no final das contas. O que ele fez? Ele transferiu todo o dinheiro que iria para o orçamento secreto. Esses aumentos de gasto de 148 bilhões além do teto, é lógico, a maior parte ia para o Lula gastar, mas uma parte significativa ia para os próprios parlamentares. E aí ele jogou esse dinheiro, que eram 19 bilhões, isso passou para as emendas individuais impositivas. Essas emendas individuais impositivas querem dizer que os deputados que previrem esses gastos, cada deputado ficou com, se não me engano, 16 milhões para cada parlamentar. Então cada parlamentar vai ter 16 milhões ano que vem para poder escolher aonde vai colocar esse dinheiro. Ah, vou fazer uma ponte não sei aonde, vou construir não sei o que lá não sei aonde. Cada parlamentar vai ter isso. Então, ou seja, e essa verba é impositiva. Essa o Lula não pode bloquear, não pode segurar. O parlamentar vai colocar aquilo ali e aquilo ali vai ter que ser obedecido. Então, foi a vingança dele, ele congelou mais parte do orçamento, tirou o dinheiro do Lula, mas ao invés de reduzir o valor total, a briga desse pessoal, gente, é sempre assim. A briga deles é entre eles. Aí sempre acaba resolvendo o problema o quê? Ferrando você, ferrando eu, que não estamos lá para negociar, a gente não está lá, a gente não vota, não temos valor nenhum mesmo, no final das contas. Então eles decidiram assim, ou seja, tirou um pouquinho do Lula pela pancada que o Lula deu lá no STF, deu um pouco mais para o Congresso, mas aprovou a PEC com a metade da duração prevista. Ou seja, no final das contas, nos fudemos completamente, a verdade é essa. Vai ter gastança para caramba ano que vem, vamos ver o quanto de inflação que vem disso daí no final das contas para a gente pagar essa conta toda. Inflação e aumento de imposto, porque você já viu que o Haddad está preocupado em aumentar imposto, vai ter que dar um jeito de aumentar imposto. Se segura que não vai ser fácil. Enfim, mas é aquilo que eu falei, tem lados positivos nisso daqui. O Lira mostrou que está vivo nessa história. Ele negociou com o pessoal, conseguiu manter as promessas dele, só saiu das emendas do RP9, do orçamento secreto, e foi para as emendas individuais. Acabou sendo aprovado tudo direitinho, os deputados que ele tinha acordo continuavam recebendo. Aí o pessoal fala assim, ah, mas isso não quer dizer que ano que vem ele vai ser eleito com facilidade. Não, significa que ele vai ser eleito com facilidade ano que vem sim, porque no final das contas ele continua defendendo os deputados. Nenhum deputado perdeu dinheiro nessa história. De novo, quem é que perdeu dinheiro nessa história? Ah, garoto, você mesmo, é lógico, eu, você, todo mundo. Mas eles não perderam. Então isso está bem para o Lira e no final das contas ele deve sim ser eleito ano que vem. E outra coisa importante de colocar aqui é isso. Por que o Lira não quis dar uma resposta muito forte? Havia a possibilidade de fazer, por exemplo, botar nessa PEC, botar o orçamento secreto de novo na PEC, coisa e tal. Fazer uma coisa muito mais elaborada no final das contas. Ele preferiu não. Por que isso? Justamente para não se fragilizar para a eleição do ano que vem. Ele sabe que nesse momento é uma disputa. O pessoal de lá está batendo, ele está batendo também, está todo mundo disputando ali. No final das contas é importante para ele vencer a eleição ano que vem. Porque a partir daí ele vai ter dois anos para poder fazer a vingança dele contra o STF e contra o Lula. De forma muito mais calma, com muito mais certeza, sem muita afobação. Então essa que é a verdade. No final das contas ele fez o caminho certo aqui. Está todo mundo achando que ele foi derrotado, que o Lula ganhou tudo e coisa e tal. A verdade não é essa não. Ele está bem nesse negócio. E o que é uma coisa importante? Porque eu já falei para vocês. Esse governo Lula, questão da economia, esquece. Vamos para o buraco. A economia já foi. A minha preocupação só é o Lula não transformar isso daqui numa ditadura. Não transformar essa coisa toda de... Amarrar tanto o Estado que não tem eleição ano que vem para tirar ele. Ou eleição daqui a quatro anos para tirar ele. Ou uma possibilidade de fazer impeachment. Aí sim seria algo muito preocupante. E não tenha dúvida. Se não tiver oposição na Câmara, é por esse caminho que vai. Então felizmente o Lira conseguiu essa vitória. Já está muito claro que o Lira vai ser o cunha do Lula. E no final das contas, eu tenho certeza com os protestos nossos ano que vem e as besteiras que o Lula inevitavelmente está fazendo na economia, vai fazer ao longo do ano que vem na economia, a gente consegue tirar o Lula. Vamos correr atrás disso. Esse é o caminho que a gente tem que seguir, né? Enfim, aliás, é o único caminho que a gente tem. Que outro caminho que teria? Não tem mais caminho. Acabou. A nossa briga agora é essa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.